O município de Mariópolis retomou o trabalho das barreiras sanitárias nos dois trevos de acesso do município pela PR-280. Os agentes estão atuando das 8 às 18 horas, quando se registra o maior fluxo de entrada e saída da cidade. As duas entradas aqui do município de Mariópolis estão sendo monitoradas pelos agentes epidemiológicos. São medidas a temperatura de cada um dos ocupantes dos veículos e também a natureza de sua vinda ao município de Mariópolis. A gente está passando um momento difícil, principalmente em Mariópolis, um município pequeno, sem condições de atender toda a nossa população, dependendo de outros municípios. Achamos por melhor a gente fazer essas barreiras, conscientizar melhor as pessoas e trazer mais a tranquilidade para o nosso povo. O povo está todo angustiado, né Beto? Todos em casas, com dificuldades. Nós temos poucos casos aí dentro do nosso município e a gente está fazendo isso para que a gente continue abaixando cada vez mais e a gente consiga trazer tranquilidade para a nossa população. As barreiras continuarão o trabalho por tempo indeterminado, até que o número de casos diminua na microrregião. Segundo o prefeito Mário Paulec, por conta das dificuldades de logística para aquisição de oxigênio, formou uma parceria com a Prefeitura de Clevelândia para a montagem de uma usina para processar o oxigênio. Vivemos com a nossa prefeita de Clevelândia, somos parceiro e devemos ser e com essa usina aí vem nos ficar mais tranquilos. Eu digo que o momento é difícil, nós estamos tendo dificuldade para encher nossos botijões em Pato Branco, as distribuidoras não tendo toda a carga para exercer em todos os municípios existentes aí na nossa região e nós ficamos muito preocupados e acabamos adquirindo uma usina para fazer o oxigênio aí dentro da maior brevidade possível que vem atender as nossas demandas, né, do nosso município e Clevelândia também.